Primeiramente, a minha gratidão a Deus, que somente através dEle, é que nós estamos aqui, estamos de pé. Quero também ser grato a Deus, pela vida do pastor Israel, Deus abençoe os companheiros aqui. Eu tenho por hábito não cumprimentar quando cheio, porque é uma falta de gilética, né? Mas a todos os companheiros aqui, Deus abençoe a todos, podeis tomar o vosso assento. Quase que nós não chegamos aqui, ficamos rodando, 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 falei, meu Deus do céu, o que está acontecendo? E a minha esposa, inspirada pelo Espírito Santo, começou a orar, começou a repreender e logo achamos o caminho. Aleluia! E até esse MAPS aqui, quis me mandar lá para castelo de novo, falei, misericórdia! Mas Deus não permitiu, amém? Meus queridos irmãos, não tem coisa melhor, como já foi dito aqui, de nós podermos estar na casa do Senhor. Ter esta liberdade, de poder glorificar, de poder exaltar o Seu nome. Porque somente Ele é merecedor de toda honra, de toda glória, de toda adoração. E o que me chama mais atenção, irmãos, é que quando nós colocamos este propósito dentro do nosso coração, de prestar adoração ao Senhor, os céus se abrem. Porque nós temos conhecimento, somos respaldados pela palavra de Deus, que os anjos adoram a Deus. Os arcanjos também adoram a Deus. Os querubins também adoram a Deus. E os serafins, que não saem da presença de Deus, eles também prestam adoração a Deus. Porque quem adora a Deus, irmãos, não anda de cabeça baixa. Quem adora a Deus, anda de cabeça erguida. Porque ele tem convicção e sabe em quem ele tem crido. Quantos creem naquele que é tudo pode nesta noite? Eu creio. Falei aqui com o meu companheiro, eu estava bastante tenso a hora que eu senti, porque a gente fica preocupado, né? Falei, meu Deus, o que está acontecendo? Mas o Deus que nós servimos está no controle de todas as coisas. Aleluia. E por isso, meus queridos irmãos, é motivo sobejo de nós glorificarmos a este Deus. Por isso, querido, eu não cesso de glorificar, eu não cesso de adorar, eu não cesso de louvar. Porque ele é merecedor. Então, minha alma, canta-te, Senhor. Senhor, grandioso és Tu, grandioso és Tu. Grandioso és Tu. Aleluia. Aleluia. Abra a sua bíblia. No livro do início de todas as coisas. Aleluia. Aleluia. Gênesis. No seu capítulo 22. Estarei compartilhando algo que o Senhor colocou no meu coração nesta noite. Aleluia. Uma palavra muito simples, conhecida de todos nós. Porém, foi o que o Senhor colocou no meu coração. Gênesis capítulo 22. Aleluia. A partir do versículo 3. Estaremos lendo alguns versículos. E então se levantou Abraão pela manhã de madrugada, e abandonou o seu jumento, e tomou consigo dois de seus moços, e Isaac seu filho, e vendeu lenha para o holocausto. E levantou-os, e foi ao lugar que Deus lhe dissera. Ao terceiro dia, levantou Abraão os seus olhos, e viu o lugar de longe. E disse Abraão a seus moços, ficai-vos aqui com o jumento, e eu e o moço iremos até ali. E havendo adorado, tornaremos a vós. E havendo adorado, tornaremos a vós. E tomou Abraão a lenha do holocausto, e pô-la sobre Isaac seu filho. E ele tomou o fogo e o cutelo na sua mão, e foram ambos juntos. Então falou Isaac a Abraão seu pai, e disse, meu pai. E ele disse, eis-me aqui meu filho. E ele disse, eis aqui o fogo e a lenha. Mas, onde está o cordeiro para o holocausto? E disse Abraão, Deus proverá para si o cordeiro para o holocausto, meu filho. Assim, caminharam ambos juntos. Amém? Até aqui. Como eu já disse no início, é um texto bastante conhecido. Porém, meus queridos irmãos, nós podemos extrair desse texto. Algumas lições importantes. Porque tudo que está inserido neste livro, Bíblia Sagrada. É para a instrução de cada um de nós. De cada um daqueles que o Senhor escolhera. Até porque, nenhum de nós merecíamos estar aqui neste lugar. Nenhum de nós. Eu sempre gosto de fazer essa observação, irmãos. Não é o caso aqui da congregação. Mas, nós infelizmente nos deparamos com algumas pessoas. Que se colocam como um tal. Se achando alguma coisa. Quando, na realidade, nenhum de nós somos nada. Nós somos nada. Podemos dizer. Somos pó da terra. Pó e cinza. Agora, Deus na sua infinita graça. No seu grande amor. Ele olhou. Para aquilo que Ele mesmo criara. Porque Deus foi que nos criou. E nos formou. Aleluia. Agora, é por mérito? Não. Mas é por amor. É por misericórdia. É por bondade. Então, que nenhum de nós venha querer empolar o peito. E achar que somos alguma coisa. Deus que conhece a minha estrutura. Que conhece a tua estrutura. Que sabe o teu nome. Sabe o teu interesse. Sabe o momento que você levanta. O momento que você deita. Ele já disse. Olha. Não foi vós que escolhesteis a mim. Não. Vocês não tem o direito de escolher a mim. Mas eu vos escolhi. Aleluia. E vos nomeei. Como um propósito. Aleluia. E o propósito é que vocês. Vão. Para que vós. E dê fruto. E o vosso fruto. Permaneça. Em outras palavras. Deus está dizendo. Nenhum de vocês. Será. Ou fará. Qualquer coisa. Sem mim. Porque sem mim. Nada. Absolutamente nada. Podeis fazer. O que eu entendo. É que Deus quer. Que eu e você. Se coloque por inteiro. Não pela metade. Por inteiro. Em seus braços. Aleluia. Quando eu olho para este texto. Que nós acabamos de ler. Os versículos. Ou os capítulos anteriores. Nós vamos observar. Deus chamando Abraão. E Deus quando chama. Ele não chama por um acaso. Ou por coincidência. Porque em Deus. Não existe coincidência. Não existe o será. Porque Deus. Na sua onisciência. Na sua onipotência. Na sua onisciência. Na sua presciência. Na sua presciência. Ele é sabedor de todas as coisas. E é bem provável. Que você ao sair da tua casa. Você veio com uma certa preocupação. E você até veio participar desse ato tão sublime. Que é a ceia do Senhor. E é a palavra de Deus que nos diz. Que nós devemos fazer isto. Todas as vezes. Em memória. Daquele que tudo pode. Bendito seja o nome do Senhor. Mas meus queridos irmãos. Mas Deus. Conhece. Individualmente a cada um. E quando Deus chamar Abraão. Deus chamou com um propósito. Deus nunca. Escolheu. Alguém. Para derrotar. Todos aqueles que Deus escolhera. Ele escolhera com um propósito. E o propósito primeiro. É de você ser. Um. Representante. Dele. Aqui. Na terra. Você acha pouco isto? Você ser. Representante. Do rei. Dos reis. E senhor. Dos senhores. Aleluia. Porque se você for representante. De algum político. Ou de qualquer pessoa. Aqui da terra. Ele vai colocar. Algumas regras. E há. Um detalhe. Um detalhe aqui. Ele fica. Totalmente isolado. Você é meu representante. Só que eu. Esta sala aqui. É minha. Você vai ficar. Aí na porta. Recepcionando as pessoas. Você. É aquela pessoa. Que é o intermediário. Mas você não tem. O direito. De entrar. Para você entrar. Você tem que bater na porta. Dá licença. Agora este. Que te convocou. Este. Que te chamou. Este. Que te escolheu. Ele deu. A. 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 Para mim. E para você. Adentrar na presença dele. Quantas vezes você quiser. E ainda mais. Ele diz para você. Eu sou o senhor. Teu Deus. E fora de mim. Não há outro. Aleluia. Aleluia. E as vezes. Nós esquecemos. Irmãos. Desses pequenos detalhes. E começamos. A tomar. Uma determinada postura. E as vezes. Até ofensiva. Aquele. Que está do nosso lado. E Deus. Não nos escolheu. Para que nós. Venhamos fazer. Qualquer coisa. Indiferente. Até porque. A Bíblia diz. Que nós devemos amar. Os. Aos outros. Assim como. Ele nos amou. E Deus. Quando chama. Abraão. Ele tinha um propósito. E ele escolheu. Aleluia. Bendito seja o nome do Senhor. E nós já conhecemos. A história. Vem para uma terra. Que eu ainda. Tarei de te mostrar. Aleluia. Promessa. Diga para quem está do teu lado. E diga. As promessas de Deus. Estão de pé. Aleluia. Mas não fala porque eu estou mandando falar. Fala com convicção. Porque você não está diante do irmão Davi. Você está diante do Todo Poderoso. Aquele que está aqui no meio desta igreja. Então você está dizendo para todo o inferno. As promessas de Deus estão de pé. Que os demônios queimam ou não queimam. A promessa de Deus está de pé. Aleluia. Oh glória. Oh glória. Não vem. Vem Abraão. Não estou vendo nada. Mas eu creio. Esse negócio de irmãos. Vem querendo ver. Eu só acredito vendo. Sai fora desse tipo de pensamento. Porque esse tipo de pensamento. Não está dentro daquilo que Deus te chamou. Aleluia. Vendo ou não vendo. Eu continuarei crendo. E por que não dizer que o Deus Poderoso está falando ao meu coração nesta noite. Que muitos antes de participar do pão e do cálice. Tomarão posse de promessa de Deus. O nome do Senhor vai ser glorificado na tua vida. Sobre a tua casa. Sobre a tua família. No nome de Jesus. Aleluia. 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 Glória a Deus. Você crê? Você crê? Você crê? Aleluia. Esta noite é noite de festa. Há um banquete espiritual. Aleluia. Deus te declarou para mim e para você. Aleluia. E a mesa já está posta. Alamai. E o pecai na machulha. Aleluia. Aleluia. E agora de crê as promessas de Deus. Que não falha. Aleluia. Não falha. Ou glórias. Eu estou sentindo irmãos a presença de Deus. De maneira tal. Que eu estou vendo parece pessoas. Não poucas pessoas. Conforme Deus está comunicando. Não poucas pessoas. Vão sair daqui. Com as promessas de Deus. Algumas promessas de Deus te fez. Já cumprida. Hoje Deus vai colocar o marco. Deus está colocando o marco. E o marco. Sobre a tua vida. Aleluia. Aleluia. E passou por um tempo de processo. Abraão passou por todos os processos. Porque as coisas de Deus irmãos. Não são como nós pensamos não. Como nós queremos não. Aleluia. Tem momento que Deus começa a mandar a benção. De trás para frente. Você está olhando para cá. E Deus está mandando a benção. De trás para frente. Porque Ele faz como Ele quer. Na hora que Ele quer. No momento que Ele quer. Agora. E asa o nome do Senhor. Pastor Paulo. Te prepara. Porque Deus está mudando algo na tua vida. No teu ministério. Sobre a tua família. O Senhor manda você descansar o teu coração. Muitos passam até perto. Muitos passam até perto. E parece que passam desapercebido. Mas é um Deus que te contempla. É um Deus que sabe exatamente o que tem que ser feito. Descanse o teu coração. E hoje Deus está colocando o marco sobre a tua vida. Deus está colocando o teu coração. Deus está colocando o teu coração. E nós conhecemos o que Deus fez com Abraão. Abraão passou por um processo. Seu sobrinho foi junto. Não tem nenhum problema. Aleluia. Deus não dispensa ninguém. Através de Abraão. Foi que o nosso amigo. O nosso irmão. Ló. Teve um escape. Teve um livramento. Aleluia. Porque quem está no centro da vontade de Deus, irmãos. Até aqueles que estão do lado são alcançados. São abençoados. Aleluia. Está vendo que Deus não leva em conta? Porque se fosse eu e fosse você. Não. Ele achou por bem de ir para as campinas. Então é ele que se fica com os problemas dele. Não é assim que às vezes nós falamos? Ai, irmão. Ai, eu estou te ouvindo, viu, minha irmã? Eu estou te ouvindo, meu irmão. Mas, olha. Cada um dos seus problemas. Nós somos uma família. Nós somos igreja. O Senhor da igreja chama-se Jesus Cristo. Você faz parte. Então, meus queridos irmãos. Nós temos que estar juntos. E Abraão não deixou o seu sobrinho. E nós sabemos que ele foi abençoado. A esposa ficou com o coração lá, né? Lá em Sodoma. Mas Abraão escapou. Deus mandou anjo. Aleluia. Para comunicar. Olha. Sai daí do meio desse povo aí. Porque Deus vai destruir toda a terra. Aleluia. Escapa-te por tua vida. Aleluia. Foge por esta campina aqui. Não olhe para trás. Irmãos. Deus designar um anjo. Aleluia. Por causa de mim. Por causa de você. Sabia disso? Que o anjo do Senhor está à sua disposição. Não é polícia militar. Não é polícia civil. Não é sargento ou capitão do exército. Não. É o anjo. Tem de cima. Porque a Bíblia diz que o anjo do Senhor. Aqui é o corredor daqueles que eu tenho. E os livra. Tem livramento para você aqui nesta noite também. Tem livramento de Deus nesta noite aqui. E você vai testificar. Aleluia. Tal dia eu estava participando da ceia do Senhor. E naquele dia Deus deu um grande livramento. Sabe por quê? Porque Deus cuida de mim. Deus cuida de você. Então meu irmão. Descanse no Senhor nesta noite. E agora meus queridos irmãos. Tem que todas as promessas de Deus. Deus havia feito uma promessa para Abraão. Nós vamos pular para o que nós o tempo incorre. Deus fez uma promessa para Abraão. No momento em que ele. As condições dele. Era impossível. Abraão ter filho e Sara também. Haja visto que Sara até falou assim. Olha. Eu sou estéreo. Eu não tenho condições de lhe dar um filho. E esse negócio que o filho. Deus vai dar um filho. Ele que vai ser o herdeiro. Então faz o seguinte. Pode tomar H. E está tudo certo. Agora Deus é tão. Deus é tão ético. Não é irmãos? Deus é tão maravilhoso. Tão paciente. Que mesmo as vezes que nós tomamos algumas decisões erradas. Ele permite. E mesmo nessa permissão dele. Deus acaba virando a coisa em bênção. Aleluia. Deus não dispensa. Deus honra. Aqueles que honram a Deus. Deus também honra. Aleluia. Olha. Se você me honrar. Se você for fiel a mim. Olha. Eu te honrarei. Aleluia. Quando nós honramos a Deus. Deus também nos honra. Aleluia. Se até hoje você não estava exercendo esta função de honrar a Deus. Passa a partir de agora. Oh Senhor. Eu não te honrava com os meus dízimos. Eu não te honrava com a minha oferta. Senhor. Eu não te honrava com o meu louvor. Eu não te honrava por isso ou por aquilo. Mas a partir de agora, Senhor. Eu quero te honrar. Aleluia. E Deus vai te honrar diante daquele que tudo pode. E a Bíblia diz que agora. Deus faz promessa. E as promessas de Deus não caem por terra. E Deus realmente dá um filho. Abraão. Isaac. Mas ao mesmo tempo que Deus dá o filho. Deus espera um período. Foi algo que trouxe um impacto muito grande. Porque as coisas impossíveis. É para Deus. As possíveis. É nós que fazemos. Mas as impossíveis é para Deus. E agora. Parece que eu vejo Abraão. Abraão e Sarah. Com aquele amor. Aquele carinho. Muito grande com o garoto. Olha. Nós não tínhamos idade. Nós não tínhamos condições. Aí. Além da idade. Irmãos. Deus pega. Abre a madre de uma mulher. Que nunca. Esse Deus é maravilhoso. A porta que eu abro. Ninguém. Fecha. Deus abriu a madre de Sarah. E ela tem Isaac. E tudo ali. Tudo contente. Feliz. Aí Deus fala. Abraão. Eu quero Isaac. Como? Eu quero o teu Isaac. Mas que negócio é esse? Tu falasse que ele ia me dar um filho. Agora tu está pedindo ele de volta. Mas quem tem confiança em Deus. Ele não está preso a nada. Deus. Tu me deste. Então tu tem o direito de fazer aquilo que lhe aprove a fazer. E diz-nos a Bíblia. Meus queridos irmãos. Que Abraão não tudo me ouve. Não ficou entre dois pensamentos. Mas ele tinha a convicção do Deus que ele estava servindo. Aleluia. Do outro lado o amor materno. Aquele amor de pai. E ele nem falou nada para Sarah. Ficou quietinho. Porque nem tudo irmãos. Nem tudo. Porque existem coisas que é entre você e Deus. Isto não é traição. Isto não é você e Deus. Deus sabe da estrutura de cada um de nós. Então Abraão. Muito sábio. Colocou o discernimento em prática. Se uma das coisas que muitas das vezes falta em nós. É discernimento. E isto não pode faltar na vida do crente. Discernimento. O Espírito Santo nos comunica o que é e o que não é. E nós temos que estar atentos. Saber discernir. E Abraão entendeu. O que Deus havia falado com ele. E ele agiu como se nada estivesse acontecendo. Levantou-os bem cedo. Pegou tudo aquilo que era necessário. Porque Deus falou muito claro. Deus não faz nem a mão. Eu quero que você ofereça o Isaac como sacrifício. Glória a Deus. E aí? Não porque eu tenho fé. Eu tenho fé. Eu tenho fé. Você está vendo aqui né. Fé. Agora quando não tem nada. E aí? A fé. Não é aquilo que nós vemos. É aquilo que nós não vemos. Nós não enxergamos. Aleluia. Eu costumo dizer que a fé. Ela traz o futuro. Para o presente. Aleluia. Glória a Deus. Vai exercendo a tua fé. Que antes do tempo. Que antes do tempo do culto você vai sair daqui sem nada se você quiser. Porque a mesa está em mãos. Pelos olhos do Espírito. A mesa está completa. Não está faltando nada. Aleluia. Ah pastor. Eu gostaria de ver. É dinheiro mesmo. É dinheiro mesmo. Não para com isso. Isso é perecível. Aleluia. Glória a Deus. O Deus que nós servimos. Ele não depende para te prosperar. Para te abençoar. Com coisas daqui não. Ele tem os seus meios. Então acredite nisto. E a Bíblia diz que Abraão acreditou. E fez tudo conforme o que Deus te havia orientado. Deus pediu o que ele mais amava. Aleluia. Eu sei que Deus está falando com alguém aqui nesta noite. Ah mas pastor. Mas eu tenho que fazer isso. Eu tenho que fazer esse sacrifício. Tem. Deus. Requer de nós sim. Sacrifício. Aleluia. E Deus sabia com quem ele estava lidando. E Abraão fez tudo conforme o Senhor havia lhe mandado. E não se preocupou. Ele falou. Olha o Deus que pediu. O filho. Foi o Deus que me deu. Mas é o Deus que está pedindo. Então ele tem todo o direito. E por que você ficar insistindo. Não Senhor. Isso aqui não. Isso aqui pode. Mas isso aqui não. É. Por que tanta insistência. Se uma vez Deus já falou com você. Uma. Duas. Três. E você ainda quer resistir. Nesta noite. Abra mão. Coloca na mão dele de uma vez por todas. Não fica uma hora eu dou outra hora eu tiro. Uma hora eu dou outra hora eu tiro. Pare com isto. Deus quer mudar o teu cativeiro. Mas depende da tua decisão. Mas depende da tua decisão. Da tua atitude. Alamá. Vem que ouve. E Abraão tomou uma decisão. Jesus. Ele tomou uma postura. Como homem. Que acreditava em Deus. Que tinha confiança em Deus. Aleluia. E ele seguiu conforme o que Deus lhe havia falado. Agora. Interessante irmãos. Olha o detalhe no início. A convicção que faz. Ó. Falou para os moços. Vocês ficam aqui. Que eu e o menino. Nós vamos a. Nós vamos o que? A. Adorar. Mas que negócio é esse? É momento de adorar? Eu estou indo levar o meu filho para ser sacrificado. Ele vai ser imolado. Mas a convicção. No Deus pelo qual ele servia. Era tão grande. Que ele falou. Eu não vou lá. Para fazer qualquer coisa. Reclamar. Querer questionar Deus. Ou porque isto. Ou porque aquilo. Eu vou. Adorar. E depois. Nós retornaremos. Sabe lá o que é isso? Convicção. Confiança. Aleluia. E a Bíblia diz que assim foi. E ele vai caminhando junto com o moço. E o moço juntinho dele. Aí o moço para um pouco. Peraí papai. E falou Abraão. E falou Isaac. Abraão. Seu pai. Ele disse. Meu pai. E ele disse. Eis-me aqui. Ele poderia estar com um semblante. Choroso. Parece que eu vejo Abraão. Eis-me aqui meu filho. Pode falar. Coração só Deus sabia. Eis-me aqui meu filho. E ele disse. Eis aqui o fogo. Eis a leia. Mas onde está o cordeiro para o holocausto? Eita. Pergunta difícil. Para um pai. Cheio de amor. Cheio de carinho. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Mas quem tem convicção e que confia em Deus. Deus toma. Deus abre a boca. Deus fecha a boca. Deus coloca a palavra. Deus tira a palavra. Porque essa resposta não foi de Abraão. Não. Irmãos. Foi em cima. Não foi. Foi Deus que colocou as palavras na boca de Abraão. Para ele responder. E ele respondeu à altura. E disse meu filho. Estou pronto para te responder aqui. E disse Abraão. Deus proverá. Deus proverá. Aleluia. Ele vai prover para si. Para si. Um cordeiro. Para o holocausto. Meu filho. Assim continuaram a caminhar no juro. Não decepcionou o Deus Todo-Poderoso. Em outras palavras. Não murmurou. É meu filho. Eu vou abrir o coração para você aqui. Deus falou umas coisas para mim. Mas eu não concordo não. Sabe. Eu estou indo com você aqui. Mas não concordo não. A nossa precipitação em palavras bloqueia as bênçãos de Deus sobre a nossa vida. Deus nunca errou e nunca vai errar. Tudo que Deus faz é perfeito. Deus não faz nada pela lógica humana. Até porque ele é um desciente. E nós queremos entender Deus pela razão. E as coisas de Deus não se entendem. Não se compreendem pela razão. As coisas de Deus se entendem e se compreendem. Através do seu Espírito. Aleluia. E Abraão sabia o que estava falando. Porque Deus tomou a boca dele. E falou. Meu filho. O cordeiro para si Deus proverá. Deus vai prover o cordeiro para o holocausto. E continuar caminhando. Parece irmãos que eu vejo pelos olhos da fé. Toda a corde angelical. Toda a corde celeste. Anjos, querubis, serafins. Tudo assistindo vendo aquele quadro. E Abraão continuou caminhando. Não ficou parado não. Não ficou reclamando não. Ele foi até aonde Deus havia lhe mandado. E a Bíblia diz que ele lá atrás. Ele avistou de longe. É aquele lugar. Eu vou lá. E ele foi. E chegou num lugar determinado cordeiro. Pegou um garoto. Irmãos, o garoto. Se ele fosse outro também. Mas Deus tem o controle. Garoto. Sarado. Com todo vigor. Poder dizer. Ah pai. O senhor me enganou. Eu vou embora. É eu que sou o cordeiro. É eu que vou ser sacrificado. Mas não. Deus sabe ou não sabe o que faz? Sabe. Ele tem o controle sobre todas as coisas. Tire a tua mão. Tire a tua mão. Deus me manda te dizer nesta noite. Tire a tua mão. Deus está no controle. E se ele está no controle. Você tem que descansar. Você tem que confiar. Porque a Bíblia diz que os que confiam no Senhor são como um monte de cião. Que não se abala. A tempestade está soprando forte. Relâmpos. Trovoadas. Vai tudo abaixo. Vai não. Porque Deus tem controle sobre as ondas. Deus tem controle sobre o mar. Deus tem controle sobre o vento. Ele tem o controle sobre todas as coisas. E a tua casa está no controle dele. Você crê? Está disposto a abrir mão? Você está levando um peso que não é teu. Você está levando um peso que não é tua, meu irmão. Aleluia. Então abra a mão hoje. Quando você participar do pão. Você vai estar leve. Este bloqueio na tua mente vai ser neutralizado. Repreendido nesta noite. Em nome de Jesus. Os teus olhos vão se abrir. Como Eliseu pediu para o moço. Pediu para Deus. Deus. Abra o olho do moço. Porque ele não está vendo o que eu estou vendo. Ele só está vendo o exército. Só está vendo inimigo. Só está vendo espada. Só está vendo escudo. Só está vendo lança. Mas abre os olhos dele. É. E a Bíblia diz que Deus. Abriu imediatamente os olhos do moço. E quando ele olhou. Ah, meu senhor. Eu não sabia. Carros e cavaleiros. Estão enviados diretamente no céu. Ao grande exército. Celeste. Em prol. A nossas vidas. E é o que Deus exatamente vai fazer. Com você nesta noite. Você só está vendo o muro. Você só está vendo o gigante. Você só está vendo o bloqueio. É luta para lá. É luta para cá. Mas o Senhor vai abrir os teus olhos espirituais nesta noite. E quando você pegar no pão. E no cálice. Você vai glorificar. E vai exaltar o nome do Senhor. Porque você pode heratizar em alto e bom som. Como Paulo falou. Em todas estas coisas somos mais do que vencedores. E Deus honrou o que Abraão havia falado para o seu filho. Teitou o menino. Amarrou o menino. Tomou o cutelo para emolar o seu filho. Glória a Deus. Parece que eu vejo lá Isaac quietinho. Quietinho. Porque quem confia em Deus não se abala. Aleluia. Vai passar. Vai passar. Vai passar. Vai passar assim diz o Senhor nesta noite para a sua vida. Para a sua casa. E para a sua vida. E quando ele menos esperou. Diz-nos a Bíblia que uma voz. Bradou. O anjo do Senhor. Bradou. Desde os céus. E disse. Abraão. Abraão. E ele disse. Eis-me aqui. Glória a Deus. Oh coisa gloriosa. Pediu aquilo que ele mais amava. Eis-me aqui. Posso ir morar. Em outras palavras. É ódio. E a ódio tem que ser cumprida. Aí olha o que Deus faz. Olha. Não faças tal. Como os. Porque agora sei que temes a Deus. E não me negaste o teu filho. O que você mais amava. Você está pronto? Você está pronto? Está pronto? Está pronto? Vamos juntos. Abre mão. Está disposto? Está disposto? Abre mão. Mas pastor. Pastor. Mas será. Não tem será com Deus. Ou é. Ou não é. Ou crer ou não crer. E a Bíblia diz que tudo é possível. Ao que? Crer. Se tu creres verás o que? Nuvem negra. Barulho. Muralho. Árvore gigante. Não. Se tu creres. Verás. A glória. De Deus. A glória. De Deus. A glória. De Deus. E Abraão creu. Aleluia. Ele creu. Então levantou Abraão seus olhos e olhou. E eis que o carneiro estava lá no meio dos arbustos. Deus segurou o bichinho lá. Irmãos. Olha interessante. Isso é para quem crer. Eu já vou concluir. Deus do nada. Ele faz o tudo. Você crê? Faz assim com a mão. Não por um hábito. Mas crendo. Pai amado. Eu tenho ministrado a tua palavra nesta noite. É um hábito tão simples. Mãos abertas. Como eu tenho falado Senhor. Que tu és um Deus. Que tu nada. Tu faz o tudo. Da onde não existo. Vai existir. E aí está tua igreja. A qual eu faço também. Estou incluindo a minha vida. A vida da minha família. Da minha casa também. Glorifica o teu nome Senhor. Sobre aqueles que verdadeiramente tem depositado a sua confiança em ti. E o teu nome será exaltado. Será glorificado. Não importa. Eu não vou ouvir a paz. Eu não poderia realizar o milagre nesta noite. Diz o Senhor. Ele pode ir. E ele quer fazer. Basta você acreditar. Basta você acreditar. E o milagre vai acontecer. Em nome de Jesus. Pode fechar a tua mão. Aleluia. Aleluia. Se alguma coisa diferente está acontecendo no teu interior. É o sinal do milagre de Deus. Que está já acontecendo aqui. Nesta noite. Neste santuário. Sobre a tua casa. Sobre a tua família. Sobre tudo aquilo. Que você colocou diante de Deus. Aleluia. 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 Então levantou Abraão os seus olhos. E olhou. E eis o carneiro de trás dele. Travado pelas suas pontas. No mato. E foi Abraão. Tranquilamente. Pegou lá o carneiro. Colocou o sombra do altar. O holocausto. E apresentou ao Senhor. Parece que eu vejo. Abraão. Isaac. Glorificando. Exaltando. Não sei. Qual o ero que eles desceram cantando. Mas. Glória a Deus. Pois vencerei. Glória a Deus. Pois vencerei. Triunfante. Aleluia. Glória a Deus. Pois vencerei. E desceram. E realmente. Os moços olharam. Olha. Estão felizes. Eles prestaram. Uma adoração ao Senhor. Aleluia. Quando. Eu ofereço. Um sacrifício a Deus. Aleluia. Eu estou. Adorando. E glorificando. O nome. Dele. Que Deus. Em Cristo. Continue. Abençoando. Esta igreja. Mas. Aquele ato. Já estava. Apontando. Que o Cristo. Pelo qual nós estamos. Aqui diante desta mesa. Ia ser. Pibonado. Ia derramar o seu sangue. Na cruz do calvário. Para a remissão. E purificação. Dos meus pecados. E dos teus pecados. Também. É por causa do sangue de Jesus. Que nós estamos aqui. Ele nos alcançou. E a Bíblia diz. Que nenhuma condenação há. Para aqueles. Que estão. Em Cristo. Jesus. Então. Se até o dia de hoje. Ou talvez. Esta semana. Ou a semana anterior. Não sei. Se foi um mês atrás. O inimigo começou a bombardear a tua mente. Você pode dizer. Algo e bom som. Para ele. Nesta noite. Eu estou. Coberta. Pelo sangue do cordeiro. Há poder no sangue de Jesus. Há poder no sangue. De Jesus. E o sangue de Jesus. Tem poder. E ele garante. A minha vitória. E a tua vitória. Sai daqui nesta noite. De posse da tua vitória. Em nome de Jesus. Amém.